E aí, pessoal? Agora nós vamos fazer a revisão, bem light, bem tranquila, relembrar o que que nós vimos durante a aula para depois irmos para as nossas atividades. Vamos começar então? Vamos lá! Então, começando aí, revisão da parte de potencial elétrico, parte 2. O que que nós falamos? Rigidez de elétrica, o máximo aí para ter essa questão de romper, arrancar um elétron daquele material, fazer ele passar de não condutor para ser um condutor. A maior intensidade do campo elétrico que é aplicada sobre o material isolante, que ele vai, ele ainda é isolante, tornando o condutor. Então, atingindo essa rigidez dielétrica, atingiu, ele passa a ser condutor. Não vai ser tão perfeito, mas já é condutor. É chamada de rigidez dielétrica. E como funciona isso? Você olha aí, um dielétrico. O que que é um dielétrico? É um material que ele é utilizado e é colocado entre essas placas, né? Que aqui vai gerar um campo elétrico contínuo, é campo elétrico... Um campo elétrico suficiente para poder a gente arrancar os elétricos da placa, né, né, né? Com intensidade suficiente, né? Que é a rigidez dielétrica. E já vou lembrar, um campo elétrico uniforme, né? Lembrei, campo elétrico uniforme. É essa palavra que eu queria lembrar. Então, aqui o dielétrico, né? Coloca entre eles. Então, você percebe aqui que eu vou ter uma placa, por exemplo, cargas positivas, cargas negativas. Coloca o dielétrico ali no meio, para poder fazer o quê? Aumentar, aumentar, aumentar esse campo até que ele se torne um condutor. Então, a eletricidade atmosférica... A eletricidade atmosférica, né? Os relâmpos são descargas elétricas que ocorrem dentro de uma nuvem. Entre duas nuvens, entre uma nuvem e a atmosfera, ou entre uma nuvem e o solo, ou entre a própria atmosfera e o solo, assim por diante. Os chamados raios que representam, tipicamente, 20% das descargas elétricas na atmosfera. Exatamente. Alguns não chegam nem a ver, né? Só vê o clarão nas nuvens, né? Aí você percebe. Exatamente. É bem rápido também, e uma carga elétrica menor, né? O potencial elétrico aí, dá para ler normal, né? O cérebro não liga quando está trocado, na verdade, as letras. Só para testar vocês aí, pessoal. Então, o potencial elétrico... Diz que a Terra é um grande condutor esférico, eletrizado negativamente. Então, com a carga avaliada em menos 580 quilocoulombs, que seria 580 mil coulombs, né? E um raio à Terra, nós sabemos que é aproximadamente um raio de até 6.400 quilômetros. Não é bem 6.400, porque ela é oval, ela não é esférica, né? Isso. Aproximado, né? Isso. Raio médio, né? Então, se a considerarmos isolada do universo e calcularmos o seu potencial próprio, V, nós vamos obter um valor do potencial da Terra de menos 800 megavolt, menos que ele considere um potencial negativo, né? Isso. Em relação à referência ao infinito. Bom, eletricidade na atmosfera, né? Então, a superfície terrestre é considerada o quê? Zero. Acima dela, a 1 metro, né? Eu já vou ter um potencial de 100 volts e assim sucessivamente. A cada 1 metro, você vai aumentando o potencial elétrico, né? Em 100 volts, né? Isso. A cada... Aumentando, vai subindo, aumenta. Descendo, vai reduzindo. Em 1 metro, né? Essa diferença aí de 100 é em 1 metro. Bom, então, superfícies equipotenciais, né? São essas linhas aí que você percebe. Se você fosse pensar na Terra, ela é oval, né? Quase esférica, mas é tão longe, tão longe que você percorre que você nem percebe essa curva, né? Até começar a fazer a curva, você não percebe. Então, é como se ela fosse realmente plana. Bom, então aí, a diferença de potencial de um para o outro é exatamente 100 volts por metro. A cada metro, você vai ter uma diferença de 100 volts. O efeito luminoso do raio é denominado relâmpago e efeito sonoro, que resulta do forte aquecimento do ar originando sua rápida expansão. Então, é denominado trovão, é a explosão mesmo. Há raios não só entre nuvem e a Terra, mas entre nuvens e entre partes de uma mesma nuvem. Então, agora vocês vão lá, né, pessoal, fazer as atividades. Já, já a gente volta com a correção. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a correção de algo que tenha ficado ali meio que não entendeu direitinho, mas são questões mais teóricas. Essa parte é mais teórica do dia a dia, né? Então, é mais tranquilo. Bem tranquilo. Então, vamos lá. De qualquer maneira, vamos tirar as dúvidas de vocês, caso tenha alguma, ok? Vamos lá, começando. Vamos lá. Bom, então, tirando as dúvidas aí, né? Primeira questão, considere que a corrente elétrica que flui de um fio após a queda de um raio seja de 50 mil amperes. Então, determine o número aproximado de elétrons que passam pela área de seção transversal do fio a cada segundo. Então, o que é que seria essa seção transversal? É você ter o fio e vai estar passando aqui, ó. Em algum momento vai estar passando nessa seção, vai estar ultrapassando. Então, é como se você cortasse o fio, você vai ter uma seção transversal, é um corte, né? Então, para quem já fez aí algum desenho técnico, técnico mecânico, vai entender essa linguagem, né? Então, é um corte que faz no fio e vai passar naquela seção, naquela área. Dado a carga do elétron, né? Você já conhece, 1,6 vezes 10 a menos 19, é uma carga negativa, né? Se for do próton, positiva. Então, aqui eu tenho valores. Dentre esses, quais vão ser? Vamos fazer a conta e depois a gente volta mostrando qual é a resposta. A corrente elétrica é a quantidade, olha só, quantos, quantos, né? Quantidade de carga elétrica que flui por segundo. Qual é essa quantidade? São os elétrons que passam por segundo. 1 milhão, 2 milhões, 10 bilhões. Sabendo que a carga elétrica é o produto do número de elétrons pela carga elementar dos elétrons. Podemos dizer o seguinte. Então, olha só, é a quantidade que eu preciso, só que ele perguntou por tempo, né? Então, vamos lá. Então, o que ele está dizendo? Aqui, número vezes a carga elementar. Isso é a quantidade. Então, vamos lá. Arrumando, eu quero o quê? Número de elétrons. Se eu quero o número de elétrons, o que está multiplicando o N passa dividindo. Então, passou dividindo o I, a letra E. I, que é a carga elementar, e o T que estava dividindo passa multiplicando o T. É só uma questão de você pegar esse Ezinho, jogar ele aqui para baixo e pegar o T e colocar para cima, né, Dessa? Então, é só uma arrumação. Só uma arrumação. E essa coisa de direita e esquerda, o aluno às vezes tem esse problema, né? Mas pensa o seguinte, o N tem que ficar só. Então, o que está do lado dele passa para o outro lado. Resolvendo, eu tenho o quê? Número. Qual é essa quantidade que foi dada? 50 mil. Então, 50 mil que eu vou ter, né? A corrente elétrica, né? Desculpa. A corrente elétrica que eu tenho é 50 mil vezes... Um segundo, né? Que é em segundo que eu quero. É, o tempo é 1, né? Então, o 1 não vai influenciar em nada aí praticamente, mas é 1 segundo. E a carga elementar que é 1,6 vezes 10 é menos 19. Então, na realidade, eu vou dividir 50 mil. Ah, o que eu posso fazer para ajudar? Pego esse 50, são 1, 2, 3, 4. O que eu fiz? 10 elevado a 4. Se eu tiro 4 zeros, eu tenho uma potência 4, né? Porque é para voltar a ser 50 mil. Faço o quê? Vou dividir 5 por 1,6. E a base 10? Repete a base e soma os expoentes, porque é uma multiplicação. Fazendo essa conta, eu divido 5 por 1,6 e somo esses valores. Então, 19 mais 4, 23. E eu vou ter 3,125 vezes 10 a 23 é less. Então, é um número absurdamente grande de partículas. Então, se eu estou no 43, eu volto no 42. Então, a minha resposta correta está aqui. É essa mesmo, né, professor? Justamente. Certeza, letra B. Certeza que a letra é B, né? 3,125 vezes 10 a 23 é elétrons. Então, a questão aí, mesmo de fazer conta. Então, resposta correta, letra B. Voltando para o slide, mostrando aí a correção para vocês anotarem direitinho. Lembrando aí que usou-se essa potência de 10, né? Números com potência de 10, porque facilita muito o nosso trabalho. E já estamos usando essa ideia do primeiro ano, né? Então... Ah, é, já cansado de fazer, já sabe. Já está calejado. Então, para frente. Agora... Bom, questão número 2 aí, né? Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus, né? Que trafega por uma rodovia. E aqui tem muito, né? Muitos alunos utilizam o ônibus. O celular, que é exatamente isso aqui, ó. Isso aí. O que é que nós podemos afirmar, né? Que os passageiros, podemos afirmar que os passageiros não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois os pneus de borracha desse ônibus, né? Aseguram isolamento elétrico. Porque muitas pessoas acreditam nisso. Acho que porque a borracha é isolante, né? Isso. E acha que por essa situação vai isolar. Só que a borracha... Pensa aí, a borracha está praticamente colada no solo. E o raio, a tensão e a corrente é muito alta. Então, a borracha ali, principalmente, não vai... Mas vemos aí que a rigidez de elétrica dele vai ser suficiente. Vai ser rompida, com certeza. Então, falo. Olha, tem a B, né? É, essa está fora. Serão atingidos pela descarga elétrica em virtude da carroceria metálica ser boa condutora de eletricidade. Que ela é boa condutora, nós sabemos, mas sabemos também que eles não serão atingidos por essa descarga elétrica. Ela é boa condutora, porém, ela é uma gaiola, né? Justamente. Faz uma brindagem eletrostática. Exatamente. Então, essa é falsa. Também. Aí o aluno, ah, mas tem uma parte que é verdade. Sim, mas a pergunta não é essa. Justamente. A pergunta é se vai sentir, né? Os passageiros serão parcialmente atingidos, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do ônibus. Nós já vimos que quando é uma superfície aí, é só na superfície externa, né? Não na interna. Isso, está devido a isso. Também está fora. Não sofrerão dano físico esses passageiros em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica do ônibus atua como brindagem, uma brindagem eletrostática. Então, essa é a verdadeira, né? Ônibus. Justamente. Aqui, ó. Que é o contrário desta outra, né? Que fala aqui que seria boa condutora. É uma boa condutora, por isso... Mas as cargas ficam nas superfícies externas e não internas. Então, o campo elétrico internamente é zero. Então, por isso, ela vai salvar, né? Não vai sofrer. Lá está dizendo que sofreria. E aí, sabemos que é falsa, mas vamos lá. Não serão atingidos, pois os ônibus interurbanos são obrigados a portar um para-raio em sua que ela seria. Claro que não, né? Não serviria de nada porque tem que ter aterramento, tem todo mundo. Nem a antena de comunicações que esses ônibus não têm, o carro ainda tem. Não é verdade? Então, a letra é D aí, né? A letra é D. E também como, né? Tem que ser aterrado e o carro está em movimento, então é quase que impossível. Letra D é correta. Certeza. Sem dúvida nenhuma. Sem margem de erro. Então, essa última aqui é bem extensa. Então, vamos começar lá. Bom, leia o texto a seguir. Um raio é uma descarga elétrica, no caso, na atmosfera. Geralmente, ele começa com uma pequena de descargas de dentro da nuvem. Olha só. Que libera os elétrons para iniciar o caminho de descida em direção ao Sol. A primeira conexão com a Terra é rápida e pouco luminosa, para ser vista a olho nu. Quando essa descarga, conhecida como líder escalonada, encontra-se algumas dezenas de metros do solo, né? Parte em direção a ela outra descarga, com cargas opostas, chamada de descarga conectada, né? A principal, né? Que vai... Então, forma-se, então, o canal do raio. Um caminho ionizado e altamente condutor. Não era condutor, passou a ser, né? E neste momento que o raio acontece com a máxima potência, né? Liberada, liberando, desculpa, grande quantidade de luz e som. Lembrando que isso aí é milissegundo, né? Já não tem nem tempo de ver todos esses caminhos, não. Exatamente. Aqui, né? Falando a fonte de onde foi tirada. Com base no texto e nos conhecimentos sobre eletrostática, atribua V, verdadeiro e F para falso, as afirmativas a seguir. Primeiro. Então, aí, nós vamos ter a primeira. Olha só, a maioria das descargas elétricas atmosféricas ocorre quando o campo elétrico gerado pela diferença de cargas positivas é próximo de zero. Se for próximo de zero, não vai fazer nada. Por quê? Tem que romper, né? Justamente. Tem que fazer esse rompimento da rigidez dielétrica, né? Então, é falso. Se o campo elétrico gerado pela diferença de carga fosse próximo de zero, a rigidez dielétrica do ar não seria rompida. Acabou de falar, não vai acontecer nada, né? E as descargas, com certeza, não aconteceria. Então, falsa, né? Isso. A segunda, a corrente elétrica gerada pelo raio produz um rápido aquecimento do ar. E sua inevitável expansão produz o som conhecido como trovão. Então, nós já vimos aí, já falamos que tem um rápido aquecimento. Essa expansão produz um barulho. Uma explosão mesmo, né? Esse som nós chamamos de trovão, né? É uma explosão mesmo, né? Essa é verdadeira mesmo, né? Com certeza. Isso aqui já foi falado muito. Então, verdadeira, né? Definição de trovão. Nós vimos na aula, né? Sim. Então, a próxima aí. A corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser armazenada e utilizada. Olha só. Alguém vai lá, vai captar, né? Agora os alunos praticamente conhecem, né? De volta para o futuro, né? Mas quem já assistiu, tem uma das partes, né? Que ele capta o raio exatamente naquele momento. Uma história, né? Posteriormente, para ligar o equivalente a mil lâmpadas de 100 watts. Então, olha só. O principal aqui é. Essa questão da lâmpada seria um complemento. Mas a corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser armazenada? Será que nós temos essa tecnologia hoje? Será que tem uma indústria e outra? Vai ter que ir atrás das nuvens, né? Porque não é qualquer lugar que aparece, não é qualquer lugar que cai todo o tempo. E aí, se parar de chover, como é que vai gerar essa energia? Como é que vai ficar esperando? Vai formar? Então, gente, não dá para fazer isso. Não tem como armazenar. Ainda não. Agora, né? Pode ser, né? Agora, se tiver algum equipamento que vá para próximo das tempestades e consiga atrair essas descadas... Nós temos várias coisas. A questão da logística, não sabe onde a nuvem vai acontecer esse raio, né? E também não tem ainda pela quantidade de carga elétrica, é muito grande. Já disseram um dia que o seu irmão nunca ia voar, né? Hoje é comum, até de todas as formas possíveis, né? Então, a última... Para saber a distância aproximada em que um raio caiu, é preciso contar os segundos entre a observação do clarão e o som do trovão. Ao dividir o valor por 3, obtém-se a distância em quilômetros. Será que a distância é mesmo em quilômetros, né? Então, adotando a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo, imagine o intervalo de tempo entre a observação do clarão e o som do trovão de 6 segundos, né? A distância aproximada da queda do raio seria de 2.040 metros, ou 2,4 quilômetros. Ao dividir 6 por 3, encontramos uma distância aproximada de 2 quilômetros. Então, nós temos uma ideia, porque seria 330, 340 metros por segundo, dependendo de temperatura, por isso que dividindo aproximadamente por 3. Então, é uma ideia que você consegue, né? É contar, né? Vai contando devagar, quantidade de segundo, você divide por 3 e tem a distância. Dividindo por 3, você tem quilômetros, claro, né? Porque 3 vezes 340 dá mil e pouco metros, né? A energia envolvida em um raio produz luz visível, som, raio-x e ondas eletromagnéticas com frequência na faixa de AM. Então, nós vamos ver sobre essa questão que produz tudo isso com a luz, sim. Luz, com certeza, o som também. Aí, raio-x e ondas eletromagnéticas, onda eletromagnética já é luz. É, mas só que na faixa de AM. Aí está dizendo as ondas na faixa de AM que seria onda de rádio, né? Isso. Então, só de gerar ondas eletromagnéticas, dentro aí tem que ver as faixas, né? E raio-x também. Tem que ver a forma que é criada essas questões de onda de raio-x. Então, no caso aqui, verdadeiro. Elas vão... Assinar a alternativa, então, só relembrando aí, vai ficar falso, que foi a primeira. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Isso aqui tem que fazer uma medição. Com certeza, alguém foi, mediu, comprovou, né? Faz a captação das ondas de AM, vai perceber que ela é emitida. De raio-x também, dependendo do material que é utilizado para fazer isso, o equipamento, né? Agora, luz e som, isso aí, com certeza. Isso aí é indiscutível. Agora, raio-x e ondas na frequência de AM tem que ser captada por algum instrumento que seja capaz. É, mas uma coisa que vocês aprenderam aí, que talvez a gente não tinha comentado ainda, mas fica aí para vocês, né? Então, beleza? Até a próxima. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.